E volta aí pra finalizar os direitos políticos, tá? Depois a gente vai analisar a questão dos partidos políticos no artigo 17. Mas vamos falar agora do artigo 16. Nós vamos falar do princípio da anterioridade da lei eleitoral, também conhecido como princípio da anualidade eleitoral. O que é isso? Uma questão simples. Vejam só a regra do artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então é o seguinte, imagine que eu tenho uma alteração do processo eleitoral. E um detalhe, seja através de emenda à Constituição, seja através de uma legislação infraconstitucional, tá? E essa alteração acontece em 2014, tá? Ela acontece, vamos supor, em maio de 2014. A partir do momento que isso acontece, eu posso aplicar essa regra. As eleições gerais, tá? De 2014, não posso. Por que eu não posso aplicar as eleições gerais de 2014? Justamente por conta da regra do artigo 16. O princípio, melhor dizendo, né? Presente no artigo 16. A anterioridade da lei eleitoral, a... né? Desculpa, a anualidade, né? Da lei eleitoral. Então, assim, ó. A Constituição é claríssima, ó. A lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação. Então, por exemplo, no dia 15 de maio de 2014, ela entra em vigor na data da sua publicação, tá? Não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então, como o pleito, né? Como as eleições de 2014 acontecerão em outubro de 2014, eu ainda estou dentro desse intervalo de um ano. Eu só poderia ter a aplicação dessa nova regra no tocante ao processo eleitoral, não nas eleições gerais de 2014, mas sim nas eleições municipais de 2016, tá? Então, que fique bem claro, ó. Basta seguir o que diz o texto da Constituição. A lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então, a partir do momento que eu tenho a publicação, eu vou contar um ano. De maio de 2015 pra frente, eu já posso observar as regras, tá? Essas novas regras instituídas, né? Por essa norma. Seja uma emenda à Constituição, seja uma lei complementar, seja, enfim, qualquer tipo de ato normativo que venha a alterar o processo eleitoral. Que fique bem claro, tá? Entra em vigor na data de sua publicação, mas eu só posso ter a aplicação às eleições, às próximas eleições, se já tiverem decorrido aí, né? Mais de um ano, pelo menos um ano da entrada em vigor da respectiva norma, ok? Bem, no material de direito constitucional da editora, nós colocamos, né? Ratificando o que eu já comentei com vocês aqui, ó. Essa questão. Toda lei que alterar o processo eleitoral, incluindo nesse caso também as emendas constitucionais, pessoal do nível superior, não se esqueça disso, tá? Tem vigência imediata. Pois entra em vigor no exato momento da sua publicação, mas só terá aplicabilidade para as eleições que ocorram um ano após a sua vigência. Tal princípio é adotado para garantir a segurança jurídica no transcorrer do processo eleitoral, tá? Ah, qual que é o nome doutrinário dado ao artigo 16? Eu tenho ou o princípio da anualidade eleitoral ou o princípio da anterioridade da lei eleitoral, tá? Artigo 16. Se uma banca examinadora começar falando assim, ó. Segundo o princípio da anualidade eleitoral, lembre-se, artigo 16 da Constituição da República, ok? No nosso próximo vídeo, artigo 17, partidos políticos. Vamos falar, vamos percorrer as características dos partidos políticos no Brasil. Dá uma questão também importante, ainda mais se você se prepara no âmbito da justiça eleitoral. Obrigado e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí